Foram 30 minutos dentro desta loja de roupas que fica em um shopping de Goiânia. Este casal não levanta qualquer suspeita. A mulher chama a vendedora e pede para ver uma peça do catálogo. Uma estratégia para tirar a funcionária de cena. Observe quando ela sai para pegar a roupa que está no estoque. Neste momento, outra funcionária atende uma cliente. O casal vai até o balcão e a mulher continua folheando o catálogo. Depois, ela despista a outra vendedora, enquanto o homem faz a primeira tentativa de pegar o celular que estava no balcão. A mulher percebe a dificuldade do comparsa e resolve então usar o próprio corpo para dar cobertura. É justamente nessa hora que o homem consegue pegar o aparelho. Quando ele conseguiu pegar o celular, eles simplesmente saíram da loja falando que não gostaram. Que ia dar uma volta. Depois deste caso, a empresária teve que adotar algumas medidas. Ela tem uma outra loja em Campinas. Aqui a porta fica o tempo todo, assim ó, trancada. Para o cliente entrar, ele tem que apertar a campainha. E aí, esperar que algum funcionário abra a porta. Flora, essa medida, por conta da segurança, né? Sim, e a maioria das lojas. Tem que ser assim agora. E quando é um homem só, a gente aborda na porta para saber o que ele quer, para depois ele entrar para dentro da loja. E a gente fecha a porta por segurança até do nosso cliente ficar mais à vontade na loja. O casal que aparece nas imagens furtando o celular, também agiu nesta loja de roupas femininas de Campinas. Primeiro, eles se passaram por clientes. Falou que iria ver umas blusas e eu fui mostrar. Só que ele ficou aqui próximo ao caixa. É uma coisa normal aqui na loja, né? Da pessoa ficar por aqui, né? Só que aí ficou me enrolando, me enrolando. Disseram que ia levar, escolheram umas peças. Aí disseram que ia levar. Eu somei, falei o valor. Ah, mas você me dá um desconto a mais no dinheiro? Falei, dou. Se for no dinheiro, sim. Aí falei o valor e eles foram sacar o dinheiro, supostamente, né? Depois que voltaram, a mulher pediu à vendedora que mostrasse a ela mais uma blusa. A funcionária da loja então fez esse gesto aqui. E a mulher disse o seguinte, fica assim que eu quero tirar uma foto e mandar para uma amiga pelo WhatsApp para pedir a ela uma opinião. Só que o homem estava parado bem aqui no balcão. E quando ele percebeu que a vendedora estava de costas, foi o momento certo que ele aproveitou para pegar o celular. Ele já estava de olho. Desde a hora que ele chegou, certamente ele viu o meu celular ali e já ficou de olho. Aí um minutinho que ela conseguiu tirar a minha atenção, ele pegou o celular. Nesta outra loja, um bandido entrou aqui há cerca de três meses atrás, rendeu duas funcionárias e as trancou neste banheiro. Foi o tempo necessário para ele roubar celular, dinheiro e pertences até de uma cliente, que chegou na hora e também foi abordada. Ele também pôs ela lá para dentro, mexeu na bolsa dela, levou o celular dela também, o que ela tinha na bolsa, né? Como é que foi esse momento que vocês tiveram que ficar lá dentro? Tenso, né? O medo de qualquer momento ele entrar lá dentro e fazer maldade com a gente, fazer alguma coisa, né? Ser violento. Foi tenso. Acho que foi uns cinco minutos, me pareceu uma hora lá dentro.